Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, de amor, de felicidade, que vocês estejam bem e sempre que agradecemos a companhia de todos aqui na rádio, a companhia, os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas, todos vocês que realmente ajudam a nossa rádio nesses tantos anos. E, aliás, esse ano vai ser o jubileu, vão ser 50 anos de Universal da Rádio. A gente vai falar sobre isso no programa próximo. E para conversar sobre educação, esse mês de fevereiro, agora no dia 17 de fevereiro, nós homenageamos um grande ícono, um grande pedagogo, uma grande figura da área da educação, que foi Pestalozzi. E para conversar com a gente sobre esse assunto enriquecedor, está aqui conosco outro pedagogo, professor de diversas instituições, o nosso querido amigo Marcos Juver. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Cheirinha, pelo convite, porque nós vamos falar hoje de um grande ícone na área da educação, o educador da humanidade. É assim que está lá na lápide dele, lá perto de Zürich, na cidade de Bir, o educador da humanidade. Então, hoje, eu pretendo, humildemente, nesses poucos minutos, falar sobre Johan Pestalozzi. Vamos ver se a gente consegue. É isso aí, Johan Pestalozzi. Para dar início, nós trouxemos aqui uma frase de Pestalozzi. A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade, né? Então, é a ação, e eu a ação com afeto, a ação com amor, como o Marcos vai contar aqui para a gente. Então, Marcos, antes da gente comentar sobre essa parte mesmo dele educacional, vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, que é tão rica, né? Começando ali da infância, que traz muitos assuntos importantes para o entendimento de quem foi Pestalozzi? Vamos sim. E lembrando que a vida de Pestalozzi não foi nada fácil, não. Até porque ele viveu numa época, historicamente falando, que os historiadores chamam de a Era das Revoluções. Foi a Revolução Francesa, foi a Revolução Helvética, a Primeira Revolução Industrial, que começou também a dar incentivo até a outros tipos de atividades envolvendo o iluminismo, né? Isso. Estava chegando ali em toda a Europa, o enciclopedismo, né? Era o século que estava começando, aquele século das luzes, em que todos foram convidados a se re... como podemos dizer assim? Uma frase, uma palavra que está muito em voga hoje, a sua ressignificação. Vamos tentar mudar esses paraíso. paradigmas, vamos contextualizar, porque não era muito comum isso, né? Então, foi uma época realmente de dor, muitas guerras, violência, perda de entes queridos e, inclusive, dentro da própria Suíça, né? Porque nós pensamos na Suíça como um país hoje maravilhoso, onde a natureza se faz presente, as paisagens belíssimas, né? que nós vemos pelas mídias. Mas, na época de Pestalozzi, durante o problema napoleônico, né? As crises de guerras, que os pensamentos napoleônicos de Napoleão I, não foi fácil. E, naquele período, houve uma revolução chamada Helvética, dentro da Suíça, matou muitos, muitos irmãos ali. E aí, tudo começa, né? Quando ele, aos cinco anos, ele tem a notícia do desencarno do seu pai. Então, a vida, que já não era muito fácil, ficou um pouquinho mais difícil para ele. Mas, dentro de si, ele tinha aquela... aquele ímpeto de ensinar. Alguma coisa dentro dele fazia com que ele desejasse ajudar as comunidades, principalmente as mais pobres. Porque, naquela época, a Suíça era dividida, de uma maneira muito hermética, entre pobres e ricos, né? Então, a população pobre era muito grande na Suíça, naquela época. Muito grande. Mas, os burgueses não queriam perder o seu poder. E, quando eles sentiram que havia essa possibilidade de perda do poder, convidaram Napoleão para ajudar. E aí, houve uma matança terrível. Guerras sucessivas, que durou quase que de seis a oito anos, dependendo dos biógrafos de Pestalozzi. Mas, o que eu gostaria de passar para vocês aqui é que a primeira grande experiência que ele teve, como educador, onde ali começou a dar o start aos seus métodos experimentais, porque ele sempre usou a teoria da experimentação, que era uma coisa nova na época. Dificilmente nós vamos encontrar, na educação do século XVI, XVII, algo distanciado da igreja, algo ligado ao que nós chamamos hoje, na brincadeira, da decoreba, né? De aprender, porque você, por insistência, né? Você, de tanto ler aquilo, você introjetava, mas não refletia. Você aceitava aquilo com verdade e não refletia, e nem podia questionar o professor as suas dúvidas. Você aceitava aquilo com verdade, mesmo que estivesse cheio de dúvidas. E Pestalozzi começou a mudar isso. Mas não foi exatamente ele que trouxe essa ferramenta pedagógica. Por quê? Porque, para você entender Pestalozzi, você, isso quem nos fala é a Dora Encontre. A Dora Encontre é uma das maiores estudiosas, pedagogas, né? Sobre Pestalozzi. Toda a vida acadêmica dela, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi em cima de Pestalozzi. Então, se existe alguém que conhece Pestalozzi no Brasil, é a Dora Encontre. E a Dora diz no seu livro, um livro que eu recomendo a todos, que, aliás, não existe literatura de Pestalozzi no Brasil assim, para todo mundo ver, não. Pestalozzi foi um grande escritor. Tem mais de 30 livros editados. Nenhum deles no Brasil. Você vai encontrar alguma coisa na Espanha, na Alemanha, sim, né? Na Alemanha você vai encontrar muita coisa. Na França, alguma coisa. Na Espanha, parece que está sendo traduzido para o espanhol muitos livros que a Dora está tentando trazer para o Brasil. na traduzção para o Brasil. Mas não tem, não. Não tem, não. Então, quando a Dora nos traz um livro chamado Pestalozzi, Educação e Ética, foi um grande acontecimento, onde nós pudemos conhecer um pouco de Pestalozzi. Mas aí você vai dizer assim, mas quem não vai estudar nas cadeiras de didática 1, didática 2, ou sobre metodologia 1, metodologia 2, alguma coisa de Pestalozzi, vai. Mas é muito superficial. Então, a Dora está tentando trazer para cá e nós vamos apoiar esse objetivo dela de trazer o maior número possível de livros de Pestalozzi, para que possamos entender, né? Os seus objetivos. Então, a primeira experiência dele foi em Neuhof, já um rapazinho, já superando a perda do pai, com muito trabalho e dedicação. Ele era para ser pastor protestante, né? Porque o pai queria que ele fosse pastor protestante. Mas ele tinha um coração aberto para todas as religiões. Todas as religiões. E isso foi muito importante para Hipólita e Leão de Elisar Rivaio. Foi muito importante quando ele chega, depois nós vamos falar mais sobre isso à frente, lá no Castelo de Verdun. Então, esse coração aberto de querer ajudar, principalmente aos desvalidos, às crianças mais pobres e paupérrimas da velha Suíça, fez com que ele, durante cinco anos, isso em 1774, ele inicia esse projeto, que durou cinco anos, porque diz os seus biógrafos que Pestalozzi não era muito dado à administração financeira, ele não dava certo com o dinheiro. Então, vários projetos deles faliram por causa disso, né? Mas, na verdade, não foi bem isso. É o problema do egoísmo, da vaidade do ser humano, que quando vê alguma coisa dando certo, que é prejudicar, que é destruir. Ele não ficou fora disso aí, não. Teve mais inveja, intolerância, teve mais, vamos dizer assim, vontade de botar o pé na frente para ele tropeçar do que outra coisa. Inclusive, amigos do Castelo de Verdun. O projeto de Verdun também foi a pique por causa das vaidades, que, aliás, até hoje a gente vê no mundo acadêmico. Tem muita vaidade no mundo acadêmico. Em qualquer lugar. Então, aí em mil... Oi, oi. Em qualquer lugar, né? Ah, em qualquer lugar. E aí, ele, então, reúne as crianças mais pobres, lá de Neuhof, e aí, numa fazenda, que ele mesmo, com a ajuda da sua futura esposa, conseguiram arrecadar lá o dinheiro para comprar essa fazenda, numa nova proposta educativa inédita na época, que era, olha lá, inédita na época, ensinar o pobre a ler, escrever, calcular, trabalhar e orar. Era só isso que ele faria. E, por causa disso, prejudicaram o trabalho dele. Então, quando entra a religião, orar, o pessoal protestante pegava pesado. Ah, você não está dando tanto valor à religião como deveria. Isso aí perseguiu Pestalozzi durante muitos anos. Então, ele só queria isso. Olha a proposta educativa dele. ensinar a ler, escrever, calcular e trabalhar no campo. Possivelmente, se a gente for pegar uma lente de aumento e analisar, a primeira escola agrícola profissional foi ele que criou na Suíça, para as crianças trabalharem no campo. Então, era uma coisa ousada na época. E, por motivos vários que eu falei aqui, só veio a durar cinco anos. Durante esse projeto aí, antes um pouco de Neuhof, já em 1764, ele fazia parte da Sociedade Helvética, que era um grupo de pensadores da Suíça, que lutava para reformas nos cantões rurais, nos cantões mais pobres. E quem é que ele encontra lá, como companheiro, e que acompanhou, até 1801, quando esse companheiro veio a desencarnar? E Johann Kasper Lavater, que nós sabemos ser Eurípides Barçanufo. Então, Eurípides, naquela época como Lavater, foi um grande incentivador pela libertação daquela pobre gente, escravizada pelos burgueses, e lutou ao lado de Pestalozzi e de outros grandes companheiros na sociedade helvética para objetivar essa reforma rural. E aí vem, em 1789, a Revolução Francesa, que Napoleão I, vocês estudaram, vocês viram o que ele fez, não só na França, mas na Europa como um todo, e ele entrou na Suíça, dizimando aqueles, a convite dos burgueses, da casta suíça, aqueles que não concordassem com as ideias de Napoleão, após a Revolução Francesa. Foi um período muito sério. Eu acredito até, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente deduz que os pais de Kardec, para proteger o filho desse tumulto que estava acontecendo na Grand Paris, na época que ele tinha os seus 10 anos, manda estudar com Pestalozzi. Ele vai chegar lá com Pestalozzi, com 10 anos, e volta para a França com os seus 18 anos. Então, esse período de 8 anos, 7 anos, alguns falam que é 7, 8 de 8, o Henri Sousse também não chega a uma conclusão, nenhum biógrafo de Kardec fala abertamente esse tempo, sabe que ele chegou lá com 10 anos, mas não sabe se voltou com 17 ou 18. Mas uma coisa é certa, ele esteve lá, porque os pais tinham condições financeiras para isso, para levar o garoto, para se livrar um pouco daquele furacão que estava acontecendo na Grand Paris. E foi a melhor coisa, até para nós, Espírito, se nós não teríamos Kardec, se não fosse essa vida, nós não teríamos Kardec hoje. Então, essa foi a primeira experiência pedagógica que ele teve. Depois foi na aldeia de Stans. Essa experiência chegou a ser trágica, porque foi na aldeia de Stans, no cantão, lá tudo é cantão, lá são cantões confederados, aqui a gente chama de Estado, na Suíça são cantões. Se não me engano, existe em torno de, agora eu esqueci aí, 14 cantões, depois eu me lembro aqui. Mas foi na aldeia de Stans, no cantão Anderwalden, Anderwalden, que aconteceu um massacre que caracterizou a mudança de pensamento de Pestaloz de forma definitiva. Como ele fazia parte desse governo helvético, do governo helvético, que depois virou Suíça, de nome Suíça, o governante, o administrador, solicitou, então, que ele fosse, até a aldeia de Stans, abraçar as crianças órfãs e as mulheres desvalidas. Porque, desses 386 pessoas que moravam naquela aldeia, a aldeia era uma aldeia pequena, morreu quase todo mundo daquela aldeia, 102 mulheres morreram, além de 25 crianças. Então, várias crianças órfãs, quase 80 crianças órfãs, estavam abandonadas ali. Então, o governo helvético pediu para que Pestalozzi fosse lá ajudar no que podia, prometendo, como a gente sabe, os políticos prometem, verbas para bancar, profissionais para auxiliá-lo, e nada disso aconteceu. Quando ele viu, ele estava dentro de uma construção, um convento, que ainda não estava concluído, ele se viu dentro daquele convento, e dentro de um mês, ele botou aquilo tudo para funcionar. sozinho, com uma governanta e a esposa, que o pessoal chamava de mamãe Pestalozzi, que foi um anjo para Pestalozzi. Os três ali, às vezes ele sozinho, dando banho das crianças, levando para dormir, dando remédio, auxiliando. Gente, esse cara só pode ser um emissário divino. quem que ia fazer isso? Quem que ia segurar? E teve um fato importante na vida dele, que o pai dele morreu muito cedo, e eles ficaram muito pobres. Então, ele também passou muito por preconceito, por ser pobre, e teve uma infância muito difícil. Então, isso também fez com que ele se apiedasse daqueles que estão na mesma situação que ele esteve no passado. Você vivenciar o que outros. Que ele se sentiu na pele. Que ele se sentiu na pele. Ou olhar aquelas crianças, ele viu o passado dele, ele viu como foi. Então, tem isso também. Tem nada melhor do que você passar pela situação para você entender a dor do próximo. Porque teorizar é fácil, teorizar é fácil, mas quando você vivencia, e aí está toda a magia da metodologia pestaloziana, vivenciar. A gente vai falar isso daqui a pouco. Os segredos dessa metodologia em que você realmente coloca a mão na massa. Você vai trabalhar junto com aquelas crianças ali. Hoje, já existe até algumas instituições aqui no Brasil onde o professor vive dentro do colégio com as crianças. Já existem instituições assim. E dá um resultado maravilhoso. Eles só vão para casa na época das férias junto com os jovens que ali estão. e é uma harmonia, é uma coisa que você não acredita, só vendo, só vivenciando, mas com toda uma estrutura que a gente diz assim, poxa, que coisa maravilhosa. Só que naquela época, eu estou falando isso, de 1798, não tinha isso tudo, não tinha essa logística toda, não. Ele que teve que se virar e deu conta. Enquanto ele pôde, ele foi lá para ficar um ano ali, trabalhando ali. enquanto ele pôde, ele ficou e quando ele sai dali, ele sai com uma mente aberta para novas realizações, aí já na função de dizer, agora eu vou botar isso para frente. Agora, eu sou pedagogo mesmo, eu aprendi com as piores situações possíveis. então ele convidou alguns professores e abriu quase que dois anos depois da experiência de Estança, que foi traumática para todos, um projeto chamado em Burgdorf, no castelo medieval, castelo dos anos 1000, em Burgdorf, um projeto de seminário para os professores e escola para os alunos. Isso foi em 1799, assim que ele sai lá de Estança. E aí começa todo o laboratório que vai culminar lá no castelo de Verdum com a chegada de Hipólita e Leão de Elisar e Vá. Então, repare que na natureza tudo é devagar, tudo é devagar. E eu não complementei aquilo que eu falei no início, porque a Dória encontra e diz o seguinte, para você conhecer Pestalozzi, você vai ter que ler Rousseau. Rousseau foi o grande incentivador de Pestalozzi. E Rousseau é uma outra literatura complexa. Não é fácil ler Rousseau. A lógica de Rousseau está lá no livro Emílio, ou Emílio. Não é fácil ler aquilo ali. E aí eu cheguei lá em Sacramento pela primeira vez para conhecer o Colégio Allan Kardec, que tem uma coisinha ali de Pestalozzi, porque a gente acabou de ver que Lavater era Eurípios. A memória do Espírito não deixa vacilar. Quando Eurípios reencarna lá em Sacramento, funda o Colégio Allan Kardec e toda a metodologia que ele aprendeu com o seu amigo Pestalozzi, colocou em prática ali. E aí Alzira, sobrinha neta de Eurípides, me fala assim, olha, então você já está lendo o Rousseau, né? Então, para complementar o pacote, leia Comênios, que o Comênios foi o grande incentivador de Rousseau. E Comênios é mais difícil ainda de ler. Então, para você entender, Kardec, olha, para chegar em Kardec, para você entender, Kardec, isso aí é uma outra palestra, viu? O Kardec professor, educador, o Kardec, ou o Rivai, melhor dizendo, o Rivai educador, isso aí é uma outra história. Mas para você entender a pedagogia de Kardec, de Hipólita e Leão de Nizar Rivai, você tem que entender, então, Pestalozzi, Rousseau e Comênios. Aí que começa a brincadeira. Você vê que a natureza é tudo devagar, né? É tudo lento. A gente pensa que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Nesse momento, já está acontecendo muita coisa. Então, essa experiência no Castelo de Burgdorf foi maravilhosa, porque ele conseguiu montar a estrutura, vamos dizer assim, linkar a formatação básica para um projeto maior, que era o Castelo de Iverdum, no Cantão de Nochatel. Aliás, no Lago de Nochatel. O Cantão era Vô. O Cantão de Vô e o Castelo se chamava Nochatel e o Instituto era de Pestalozzi. Também Castelo Medieval, né? E sobre isso nós vamos falar daqui a pouco, né, Tânia? Daqui a pouco. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É, essas crianças desvalidas por causa da guerra, crianças sem os pais, crianças totalmente abandonadas e ele vai além do processo de educação, né, Marcos? Porque ele cuida, é o educador, mas é... vai além, né? É cuidar da criança, cuidar do ser humano. E com a educação daquelas crianças, tanto que dentro daquelas obras várias que ele escreveu, porque quando eu falo assim 40, 30 livros, porque ele escrevia um livro, mas dentro daquele tema, daquele título, tinha vários volumes, volume 1, 2, 3, Xeninha, foi um livro chamado Leonardo e Gertrudes, que mostrava a miséria do povo suíço, miséria, hoje é tudo rico, é tudo classe alta, alta, mas a Suíça já foi pobre, já teve guerra lá dentro, já morreu muita gente, teve muitos órfãos e ele escreve esse livro para lembrar o pessoal que existe pobreza na Suíça, chama-se Leonardo e Gertrudes. Tem Leonardo e Gertrudes e não tem outro que é como Gertrudes ensina os seus filhos? Como Gertrudes ensina os seus filhos, mas aí já é um outro momento da vida dele, já é um momento em que ele tenta colocar toda a metodologia nesse livro, como se fosse um romance. Foi a mesma didática, vamos dizer assim, que Rousseau usou quando escreveu Emílie. Emílie é uma figura fictícia, mas que ali era uma criança que foi educada com toda a filosofia que Rousseau poderia dar a ele naquele momento. Então, esse livro, Gertrudes, que seria uma mulher também fictícia, ensina os seus filhos, é a metodologia da educação pestaluziana. E a Dora Encontre prometeu esses dois livros no Brasil. Então, vamos aguardar. Nossa, vai ser excelente, imagina. Vamos aguardar. É, é isso aí. E a gente não tinha comentado, né, o Marcos, que o Rampestaloz, ele nasceu em Zurique, 12 de janeiro de 1746, e ele desencarnou, né, em 17 de fevereiro de 1827. Escreveu diversas obras e promoveu uma revolução da área da educação. E com essa data aí de desencarne dele, em 1827, dia 17, né, de fevereiro agora, fez 194 anos de desencarne, né, de pestalose. E vou fazer uma revelação aqui também, eu já falei do colégio Allan Kardec, né, que Eurípides era Lavater, né, antes, aliás, para quem nunca ouviu falar de Lavater, ou Lavater, né, Johann Kasper Lavater, ele era um filósofo suíço, que morreu em Zürich, nasceu em Zürich, né, e morreu em Zürich também, e ele foi um grande personagem, um grande cientista, na área da fisio-gnomonia, é, o estudo da fisio-gnomonia, fisio-gnomonia, que é o que, o que significa isso? identificar os caracteres, as índoles e qualidades psíquicas das pessoas pela face. É interessante, esse trabalho foi muito elogiado na época, durante o século XVIII, e ele se correspondia, Lavater, Lavater, inclusive, é considerado por Kardec como um dos precursores da doutrina espírita. É, porque ele estudava magnetismo, né, estudava magnetismo e como ele era famoso, reconhecido por vários imperadores, rainhas, até o Kizar da Suíça, né, a esposa do Kizar, do Paulo I, né, o Kizar Paulo I, a esposa dele, Maria Fiodorovna, né, se correspondia com ele constantemente falando sobre pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, reencarnação, então, eles já conversavam sobre isso aí, é um negócio interessante, isso já naquela época, né, então, o Lavater, ele, como Eurípides reencarnado lá em Sacramento, na memória do Espírito, contou sempre com a ajuda espiritual de Pestalozzi, tanto, tanto, que o pessoal lá de Sacramento sabe, e a Uzira já nos confidenciou, que Pestalozzi é o mentor do João Allan Kardec, é o mentor da nova metodologia da educação do Espírito para o terceiro milênio, porque nós sabemos que a evangelização, nós já falamos muito isso aí, né, no seu programa, a evangelização do terceiro milênio, com essa garotada da nova era que está chegando, não pode ser a mesma do meu século, e muito menos do início do século XX, né, então tem que mudar, e essa proposta de Eurípedes, chamada evangelização do Espírito, está dentro do contexto da metodologia pestaloziana, porque parte do princípio do amor, do amor pedagógico, esse é o segredo da metodologia de Pestalozzi, que aliás, Jesus foi o primeiro grande pedagogo a usar essa metodologia, a gente sabe, né, mas, hoje nós temos aí Pestalozzi como mentor do Colégio Allan Kardec no núcleo educacional, olha só que beleza, né, ele achava que o amor e o afeto devem fazer parte da metodologia pedagógica, é impressionante, e aí o professor tem que ter compromisso, né, não é aquele professor taxista, né, que cobra por hora, né, professor que cobra por hora, já dei minha aula, vou embora, não tem mais compromisso com ninguém, isso é muito naquela época, ele não, nenhum professor dele, seja no Instituto lá de Burgendorf, seja no Castelo de Verdum, todos tinham que ter compromisso com o jovem, com a criança, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas vamos falar do castelo, né, o Castelo de Verdum, que estava, parece lá, preparado, né, para que ele chegasse lá e revolucionasse, a metodologia de ensino da época. Eu separei aqui alguns trechos de algumas, algumas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas que visitaram o colégio de Verdum. Eu falo em Verdum porque um amigo meu, suíço, disse para mim, ó, você fala em Verdum, em Verdum, mas o suíço não gosta não, o certo é é Iverdum, né, se escreve com O, mas se pronuncia com U, Iverdum, por isso, se o suíço falou isso para mim, que sou eu a discordar, né. Então, olha só, o rei da Prússia, o rei da Prússia, Frederico III, sua esposa Luísa, o czar da Rússia, que acabei de falar, sua esposa, o rei da Espanha, Carlos IV, os reis da Baviera, Wundemberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, na época, a dona Leopoldina da Áustria, visitaram e acharam aquilo maravilhoso, maravilhoso, e maravilhoso ainda se você souber como era a metodologia, como funcionava o castelo. É, isso que eu ia te perguntar, como é que era a metodologia de Pestalozzi? Porque aí a gente tem que beber da fonte, aí eu recorri a Roger de Gamp, que foi um aluno de Pestalozzi até 1817, quase no mesmo período que Kardec viveu ali. Ele diz assim, os alunos gozavam de grande liberdade, ali não tinha aquele negócio, está na hora de assistir a aula, é obrigado a assistir a aula, é o livre-arbítrio de cada um, ninguém obrigava a assistir a aula não, o aluno sabia das obrigações dele. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo, se o cara quisesse ir lá fora roubar maçã, matar a aula, ele matava, só que ninguém fazia isso, ninguém fazia isso, não tinha porteiro, podia-se sair e entrar a qualquer hora, como em toda a casa de uma família simples, e as crianças quase não se prevaleciam disso, eles tinham, em geral, 10 horas de aula por dia, das 6 da manhã a 8 da noite, mas cada lição só durava uma hora, e era seguida de um pequeno intervalo durante o qual, ordinariamente, se trocava de sala, então, antes de ir para uma outra sala, ele tinha um intervalinho para conversar, para escrever, para comentar, para fazer ginástica, também, pelo outro lado, algumas dessas lições consistiam em ginástica, trabalhos manuais, que era de menino e menina, não era só para menino, não, trabalhos manuais, como cartonagem, jardinagem, e a última hora da jornada escolar, lá pelas 7, 8 horas da noite, era o trabalho livre, que em francês eles chamavam de travail pour soi, por exemplo, você faz o que desejar nessa última horinha, então, alguns escreviam para os pais, anotavam lá no seu diário, faziam qualquer coisa, iam nadar lá no lago de Nochatel, que era ali do lado, faziam exercícios, passeios estimulados pelos professores, ou seja, era um outro local, tão diferente como era o Colégio Allan Kardec, que uma das grandes coisas que tinha no Colégio Allan Kardec, além de ter toda essa bagagem que a gente acabou de ver, a metodologia era bem semelhante, não tinha palmatória, isso demorou até, no interior do Brasil, a palmatória foi até década de 70, do interior do Nordeste, eu tive alunos que falaram, professor, eu estudei o primário, no Nordeste, e lá tinha palmatória, então, a primeira coisa que eu li, que acabou, foi com a tal da palmatória, e isso não existia também no Castelo de Verdum, fora de contexto, para vocês terem uma ideia que o pessoal estudava lá, para você ver que não era assim, coisinhas assim, para a gente se divertir, para passar o tempo, para enrolar o aluno, olha o que o pessoal do ensino secundário, que Kardec foi até lá, até o final do secundário, e se tornou até monitor de pestalose em vários momentos, nesse tempo todo que ele passou lá. Olha o que Kardec estudou lá, olha o que Kardec estudou lá, Mineralogia, Botânica, Zoologia, Anatomia Comparada, um curso breve de História Natural, elementos de Fisiologia, Psicologia, lições de Física Experimental, Física Experimental e de Química, estudo de Línguas Mortas, principalmente o Grego, e o Latim, Línguas Antigas, o ensino de Línguas Vivas e Modernas, como Italiano, o Inglês, o Francês, o Alemão, porque vocês sabem que cada cantão ali da Suíça, cada um fala uma língua diferente. Então, eles tinham que estudar isso tudo aí. O estudo da Matemática dividido em sessões como Cálculo Teórico e Prático, Aritmética Superior, Álgebra ou Aritmética, Geometria, Trigonometria, Mecânica, Noções de Astronomia, Geografia, Matemática, eles tinham essa disciplina. Enfim, Religião, eles tinham também o espaço da instrução religiosa, que se fazia até necessária pela Constituição lá da época. O pessoal do primário, aquele garotinho que chegava lá para aprender a ler e escrever, eles aprendiam a leitura, a instrução primária se resumia na leitura, na escrita, no desenho, no canto, na ginástica. Era aquilo que ele fazia lá em Neurofe, lembra? Ele chamava a garotada, vamos aprender a calcular, vamos aprender a ler e a escrever. Então, minha gente, era isso que Kardec estudou lá. Você esperava o quê de Hipólito e Lyon de Nivaia? Uma figura ímpar, não é? E quando ele chega de volta para a França com seus 18 anos, ele bota tudo isso em prática. Os livros que ele escreveu, as escolas que ele incentivou a abrir, lutando lá contra Napoleão III para quebrar aquela paranoia que só a igreja poderia conduzir, uma escola independente da igreja. Isso foi uma luta árdua que Kardec batalhou e, às vezes, ele se via vencido, viu? Porque a briga do outro lado era muito grande. E o filme de Kardec mostra isso, logo no início, se vocês estão lembrados, o filme de Kardec logo no início mostra essa dualidade dele trabalhar com a igreja ainda nos seus pés, nos seus calcanhares. Então, é assim que a gente vai ver o nosso Hipólito e Lyon de Nivaia e vai voltar para a França e, no momento certo, se tornar Kardec. Então, toda a metodologia que a gente vê no livro dos Espíritos, essa metodologia de perguntas e respostas, ele aprendeu com o Pestalo. Até hoje, se você observar, tem cursinhos preparatórios para pré-militar, pré-técnico, que usam esses artifícios para facilitar o estudo do aluno. O aluno mesmo cria perguntas e ele mesmo vai responder. E aí surge, então, esse grande, aí que se materializa esse grande pedagogo que até hoje é estudado, mas eu só peço atenção a vocês que algumas escolas brasileiras que se dizem pestalozianas, infelizmente, não são. O método pestaloziano, ele é muito complexo e precisa de uma determinação de toda a equipe diretiva e de corpo de professores para que as coisas aconteçam. Então, quando Helena de Antipof traz essa ideia para o Brasil, nós vemos que no início isso acontecia em orfanatos, os primeiros laboratórios de pestalozio eram realizados em orfanatos, porque Helena de Antipof falava que como no modelo do castelo, no internato isso ficava mais fácil de ser trabalhado, de passar esse amor e esse carinho para a criança, mas houve uma conotação interessante no Brasil. A gente vê muitas instituições filantrópicas e assistencialistas usando a Fundação Pestalozio para trabalhar, por exemplo, com crianças com síndrome de Down, crianças especiais. E quando eu fiz uma palestra há muitos anos, há muitos anos, já deve ter uns 20 anos isso aí, sobre pestalozio, no Instituto Pestalozio, lá da Mangueira, que fica do outro lado do Maracanã, do outro lado, tem o Instituto Pestalozio ali. Fiz uma palestra para voluntários, que é um trabalho essencialmente voluntário, com médicos e enfermeiros. E eles acreditavam mais fiamente que Pestalozio era médico. Quando eu falei que ele era pedagogo, construiu toda a imagem de Pestalozio. Mas eu convenci, consegui convencer aquele pessoal. Eles foram resistentes, disseram que é isso, ele foi um grande médico. O que eu saiba não foi médico não, foi pedagogo. E aí, o mundo novo apareceu para aqueles voluntários. Mas é difícil encontrar uma escola verdadeiramente pestaloziana. Até porque nós não temos material sobre pestalozio. Para traduzir pestalozio, é de um alemão complicado. É um alemão difícil de ler e de traduzir. E poucos tiveram coragem. É um livro de ideias. E no Brasil, você sabe, chega aqui, não vender romance. Mas livro de ideias aqui vai ser difícil. Marcos, mesmo com essa dificuldade toda de biografias e material de Pestalozio, você acha que é possível na educação aqui brasileira, nos nossos colégios, a gente trazer um pouco desse ideal, dessa ideia, dessa inovação que o Pestalozio trouxe para a reforma se tiver vontade de fazer, consegue. Tudo é na base da vontade, do querer, de colocar tudo em ação, transformar o seu pensamento, a sua vontade, o pensamento em ação. Porque não é nada impossível, já que toda metodologia pede o primeiro passo, que talvez seja o mais ousado de todos, que é o amor pedagógico, como nós falamos aqui. que é o desenvolvimento integral do jovem, da criança, de uma forma holística. E esse amor pedagógico se divide em três etapas, que eu vou tentar resumir aqui. O amor materno e cristão, porque Pestalozio, junto com Rousseau, eles tinham um grande carisma pelas mães. Processo histórico da época, era mãe mesmo que até bem pouco tempo, no século passado, era assim, aqui no Brasil, era mãe que levava o filho na escola, que tomava conta se fez o dever ou não, fazia lá as perguntas, ajudava o filho a estudar. Imagina, então, no século XVIII, no século XIX. Então, Rousseau e Pestalozio tinham um carinho muito grande pelas mães. Dizem, porque o castelo de Pestalozio, o castelo de Verdun, hoje virou um museu, virou um museu. hoje, se você quiser ver as cartas de Pestalozio, que dividia essas cartas com as mães dos vários alunos, está lá na biblioteca de Verdun. Aliás, por falar da biblioteca de Verdun, uma companheira nossa, espírita, da Casa de Eurípides, quando teve o primeiro congresso internacional de espiritismo, que foi na França, ela foi visitar o cantão de Vaux, lá em Nochatel, para conhecê-lo, Pestalozio, assim, de pertinho. E ela chega lá na secretaria para perguntar sobre Kardec. Ela queria saber de Pestalozio e Kardec. Ela pergunta assim para a bibliotecária, vocês têm alguma correspondência com a mãe de Kardec? Aí ela fica olhando assim, porque vocês sabem que na França ninguém sabe quem é Kardec. Tem que ter falado de Rivail, talvez. Alguns poucos espíritas que estão lá e alguns até brasileiros. Aí ela refez a pergunta colocando Hipólito e Leão de Elisar Rivail. Aí a secretária diz assim, ah, o bruxo? É assim que Kardec é conhecido lá no Castelo de Vila. O bruxo? O bruxo. Veja você. Voltando para a metodologia, o amor materno e cristão deveria estar presente. Ele ensinava, sim, o amor para Jesus. Ensinava, contava as histórias de Jesus. Aquela foto famosa, ele cheio de criança em volta, sentado no colo. Ele conversando sobre religião, sobre o amor, da importância de amar os pais, amar a mãe. A percepção é o outro fator. A percepção é o outro fator do amor pedagógico. Aquela percepção de introjetar interiormente é aquela verdade. Aquilo que eu falei lá no início. Você não tem que acreditar em mim porque eu estou falando. Você tem que questionar. só porque o cara escreveu. Isso traz também para a doutrina. Não é porque foi espírito que escreveu que você tem que aceitar. Temos que questionar isso. Kardec fazia isso toda hora. Rejeite 99 verdades se no meio ali tiver uma inverdade. Então, Kardec já fazia isso. Então, ele ensinava. Ele aprendeu isso com quem? Com pestalose. Ele aprendeu isso com pestalose. Então, rejeitar aquilo que você acha meio duvidoso, só coloque para dentro de você aquilo que você acha que é verdadeiro. A percepção do toque, também você estudar, tocar, ver, apreciar. As primeiras aulas fora daquelas quatro paredes foi pestalose que fez ao estudar botânica, astronomia, a natureza e Eurípides fazia o mesmo no colégio Allan Kardec. Não há dúvida nenhuma que Eurípides era lavater. O Chico já confirmou isso para a tia Igorina Cunha lá na chácara do triângulo. Tanto é verdade que eu vou falar uma coisa aqui que não estão nos livros de biografia de Eurípides. São os velhinhos lá de sacramento que falaram para mim. O cavalo de Eurípides se chamava Rousseau. Olha! O cavalo de Eurípides se chamava Rousseau. Ah, minha gente, não vai duvidar de um negócio desse. Adoro encontro, visitou sacramento, foi lá no colégio Allan Kardec, pediu a Alzira para mostrar lá tudo que Eurípides deixou, a metodologia, e ela chega para a Brasília e diz assim, isso aqui é pestalosa. Isso aqui é pestalosa. Então, gente, a gente fica como a metodologia daquela época do século XVIII está tão atual para essa garotada que está chegando aí do terceiro milênio. Além do exercício moral, ele fazia exercícios de moralidade, de ética, porque os garotos, quando saíam do colégio, estavam preparados para qualquer coisa, como no colégio Allan Kardec também, estavam preparados para qualquer coisa na vida, como homens, íntegros, no aspecto moral, e, finalmente, a linguagem. Ele não deixava passar a linguagem no aspecto do falar, do escrever, desenvolvendo aquele espírito crítico de análise. Como eu falei lá em cima, você não tem que aceitar o que eu estou falando, você tem que contextualizar isso aí. Analise com a tua ótica, pelo que você sabe, se isso aqui é verdade. Então, quando ele escreveu esse livro do Leonardo Gertrudes, ele coloca lá nesse livro uma frase que ele diz assim, o homem bem formado só fala daquilo que sabe e só sabe daquilo que experimentou. Então, a aula dele era muito próxima às sensações, ao tocar, ao ver a natureza, sentir a natureza, se aproximar da natureza, porque era uma visão iluminista. Eles estavam vivendo uma experiência iluminista. então a razão estava acima de tudo. E assim vem o positivismo acompanhando Kardec, toda a obra de Kardec, principalmente quando ele tinha que fazer as experimentações, as materializações, as evocações, que hoje não precisa fazer isso, casa espírita nenhuma precisa fazer isso hoje, mas na época era necessário por causa do positivismo, da necessidade da experimentação. O livro Céu e Inferno, parte 2, foi todo escrito assim, pessoal. Foi todo escrito assim, através de evocações, experimentações, materializações. Isso chama-se empirismo, o método das tentativas de acertos e de erros que ele usou desde Neuhof, passando por Stans, por Burgerdorf, até chegar no castelo de Verdun. Método de tentativas e erros e que, com certeza, deixou o seu nome na história da pedagogia. Só um detalhe, a fundação do Instituto de Pestalozzi não era de graça, não. Claro que aquela criança pobre, ela era trazida também para o castelo, como o Eurípides fazia. Aqueles que podiam pagar lá em Sacramento, pagavam por aquele pobrezinho que não tinha dinheiro, os pais não tinham dinheiro, moravam na fazenda, dentro da fazenda lá no campo. Então, como é que era essa jogada econômica, que, aliás, ele nunca se adequou, mas tinha gente lá para ajudar nessa época. Ele tinha, naquela época, em torno de 150 crianças vivendo dentro do castelo. Como é que funcionava isso? Ele cobrava anualmente dos pais, porque não era criança de classe baixa, como hoje não, é tudo classe alta, alta, filho de barão, que vinha lá da Inglaterra, de cônsul, de baronesas, de quizares, o mundo todo que queria aprender a febre da educação que estava fervilhando ali no cantão de Nochatel, tinha que ir para lá. Então, quem podia pagar, pagava 700 francos anuais. Na época, era uma grana, viu? Por ano, 700 francos anuais e esse dinheiro era para o pessoal lá dentro pudesse lavar a roupa da garotada, da alimentação, pagar os professores, pagar a instrução dos professores, comprar caderno, livro, material de higiene e os pais ainda enviavam a roupa de cama e o enxoval. Isso era por conta dos pais. E assim ele foi vivendo lá com os professores calvinistas, luteranos. por isso que a mente de Hipólita foi assim aberta para a religião. Ele nunca teve problema quanto a isso, porque ele conviveu com várias crianças, vários jovens da Europa inteira e inclusive dos Estados Unidos. Tem registro de cinco que vieram dos Estados Unidos para estudar lá. Então, ele conhecia a cultura do mundo inteiro. Então, essa deve ter sido a grande experiência de Hipólita e Leão Denizar Rivai. Mas, finalizando, então, a metodologia pestalosiana. Metodologia do amor que hoje é chamada pedagogia do sentimento. Pedagogia do amor. A gente já ouviu isso aí, não é? Pedagogia do amor. É isso aí, pessoal. Amar, perceber de forma interior e trabalhar a linguagem para que o jovem de forma holística possa se preparar. Basta ter vontade para fazer isso. Mas, se não tiver o pano de fundo de amar o seu aluno, de preparar a aula com amor, de passar aquela noite em claro, preparando a aula com carinho, porque uma pergunta que um aluno fazia naquela época mudava todo o roteiro do professor. Ah, eles não tinham planejamento? tinham, e Pestalosa era muito rígido nisso aí, no planejamento do plano de ensino, ele tinha sim. Mas, uma pergunta de um aluno, tinha, o professor tinha toda a autoridade de modificar o planejamento, porque o planejamento, como a gente aprende até hoje, qualquer planejamento, ele não pode ser engessado. Você tem que ser flexível para que, nesses casos, por exemplo, uma pergunta possa modificar toda a aula, toda a estrutura da aula. É possível fazer no Brasil? Sim, se nós tivermos vontade de colocar isso em ação. Eu, como educador, fico muito triste me aposentando agora, vendo como eu entrei na educação, como eu estou saindo agora, o descaso com a educação. eu saio de uma maneira assim, lamentando muito, porque eu tentei, muitos colegas meus tentaram ajudar, mas não houve um trabalho paralelo a isso. Lamentável, vai ser necessário nesse planeta de regeneração mais 40 anos de investimento na educação para voltar aos bons tempos. Mas eu não me arrependo do que eu fiz, do que eu acreditei, eu trago comigo sempre um pouquinho de Pestaloz e Euripides naquilo tudo que eu fiz. Às vezes, nós não somos interpretados como deveríamos ser, mas ficou o nosso exemplo. Ficou o exemplo. Mas Pestaloz é maior, Pestaloz é maior e se Deus quiser, se adora, conseguir trazer essas obras para cá, nós vamos aprender mais sobre ele, muito mais sobre ele. Vai ser excelente. E hoje, no Brasil, nos ajudando na educação dessa garotada do terceiro milênio. Com certeza, na evangelização também. Com certeza. Muito bom, Marcos. Chegamos ao final do programa. Passa rápido, né? Não dá para falar tudo, não. Não dá para falar tudo, não, porque Pestaloz é com Kardec e é uma riqueza de detalhes, de informação que a gente só tem que agradecer a você por todo esse carinho, por todas essas informações que você trouxe, esse ensinamento, né? Quem quiser assistir, tem filme na internet, no YouTube e tem um DVD também do Oceano Vieira de Mello também, que conta. É um filme, na realidade, de 1989, eu estava procurando. Então, é de 1989, é um filme de Pestaloz que traz a vida dele. É bem bacana também. Você quer deixar alguma mensagem a mais? Bom, agradecendo a paciência com que vocês nos suportaram até no finalzinho, né? Lembrando que Pestaloz está sempre ligado ao trabalho, à solidariedade e à perseverança. Isso era um trinômio também na vida de Pestaloz. Então, vamos tentar. Ah, mas eu não sou educador. Quem disse que você não é um educador junto com seus filhos, no ambiente de trabalho e é evangelizador também. Se você é espírita, você também evangeliza. Na rua, na fila do banco, do supermercado, né? Vamos entregar um pouco mais de amor naquilo que nós falamos, entender o nosso companheiro. Era isso que Pestaloz fazia. Não tinha muito segredo, não. Trabalhando, então, o trabalho em um contexto maior, a solidariedade, como ele sempre fez durante toda a sua vida, e a perseverança, porque ele sabia que ia vencer. Se fosse outro, já tinha largado tudo, né? Trabalho, solidariedade e perseverança. Esse é o tripé Pestaloziano. Um beijo para todos. Obrigada, Marcos. Amigos ouvintes, até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.